Durante toda essa semana, o Jornal da Record vai apresentar uma série de reportagens especiais mostrando que menos é mais. Histórias de pessoas que resolveram consumir menos energia, produzir menos lixo e causar menos desperdício. A repórter Catarina Rohn está aqui conosco e vai responder essas perguntas, né Catarina? Isso é tendência mesmo ou é uma atitude isolada? Boa noite pra você. Boa noite, Patrícia. Olha, lá atrás, quando se começou a falar em consumo consciente, eram grupos muito pequenos, isolados. Hoje, essa é uma tendência mesmo que movimenta a economia. São restaurantes, grandes e pequenas empresas, como a gente vê aí nas imagens, o mundo da moda, mas até comunidades carentes adotam esse jeito de consumir. E a gente viu isso na periferia de São Paulo. Quando Cícera veio morar na comunidade Vila Nova Esperança, ela ainda não tinha uma casa própria. Aos poucos, o fruto do trabalho como diarista foi virando chão, vigas, parede. A casa foi se tornando um lar acolhedor e sustentável. Muita coisa aqui foi pensada para poupar. Ô Cícera, aí você gosta de aproveitar essa claridade, né? Essa claridade a gente aproveita até a noite, assim, a gente acende a luz, se for uma coisa muito necessária. A água da chuva é coletada. A água da louça também. Legumes e frutas Cícera compra em conjunto com 10 vizinhos na Cea Gesp. Acaba sendo mais barato. Quem vai comprar me ajuda, eu ajudo ela que vai comprar, né? O lixo é todo separado para reciclagem. E você toma o cuidado de lavar o plástico, tirar tudo lavadinho, né? Os restos de comida também não vão parar no lixo comum. Separo tudo, coloco aqui e já coloco nesse balde para ficar fácil para levar lá para a horta, né? O que sobra de lixo? Nada. Acabou. Cícera é uma moradora de São Paulo que tem consciência do que consome, do que produz e que faz o possível para diminuir os impactos sobre o meio ambiente. Imagine se os vizinhos de Cícera fizessem o mesmo ou se a comunidade onde ela mora fizesse isso também. Pois nessa comunidade, a Vila Nova Esperança, eles fazem. Bem no limite, no extremo oeste da cidade de São Paulo, num morro rodeado de verde, existia um lixão. Quando eu cheguei aqui era muito rato, o pessoal vinha à noite e jogava lixo. O pessoal vinha trazer carro, mais carros do centro para cá para jogar aqui, de entulho. A comunidade Vila Nova Esperança existe desde a década de 60 em uma área que pertencia a uma fazenda. Ali, colada a ela, fica uma zona especial de proteção ambiental. Quando Lia veio da Bahia para cá, em 2004, os moradores já viviam sob o risco de despejo. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, havia comprado a área da fazenda e acusou os moradores de causar danos ao meio ambiente. Em 2011, o juiz deu razão para as famílias que moravam aqui. Mas Lia não se deu por satisfeita. Comecei a falar para o promotor que tinha que trazer a educação ambiental, ensinar as pessoas a conviver com a natureza, ele não me ouvia. Aí foi quando eu resolvi fazer uma reunião com os moradores e falar para os moradores que a gente mesmo tinha que fazer as nossas ações. Aí começamos pela lixeira. Fazer uma lixeira e fazer mutirões para tirar todo o lixo da comunidade. Ainda assim, Lia achou que os moradores podiam mais. E onde antes havia lixo, eles começaram a plantar. Hoje, além da horta, há um pomar. E essa abóbora aqui é daqui. Aqui mesmo, a gente plantou e a gente colhe aqui mesmo, entendeu? Quando eles começaram esse projeto, não tinha nenhum especialista, não tinha nenhum agricultor. Todo mundo tinha um pouquinho de conhecimento, mas ninguém trabalhava com isso, com roça. A gente vai juntando conhecimento. Então, no caso, a cissa sabe plantar o quiabo. Aí a cissa passa para a gente. Aí vai um, o que sabe, vai passando para o outro, entendeu? E aí a gente vai fazendo junto e aprendendo junto. Diana é uma das moradoras que se dedicam à horta. E como tudo natural, ainda trabalho nessa coisa maravilhosa que trabalhar com horta não é trabalho. É um prazer, né? Porque você percebe, você joga aquela sementinha e vê tudo crescer. E você leva aquilo ali para a sua mesa depois. Ela ainda fica feliz porque está perto da filha adolescente, que também ajuda na horta. Hoje você está vendo aqui tudo florescer. Se todo mundo fizer isso, te garanto que o mundo fica bem melhor. Tudo de fruta que você imaginar, a gente está plantando aqui. Uma vez por semana, a associação recolhe restos de comida que os moradores vão juntando ao longo do tempo. Esse lixo orgânico vem para essa composteira e depois vira adubo para abastecer a horta e o pomar. Lembra da Cícera? É para cá que vem o lixo dela. Ela também ajuda na horta. Depois, Cícera e qualquer morador que colabore na plantação podem levar as verduras para casa. Mas a maior parte do que se colhe aqui vira renda. Couve e a cebolinha? R$ 43,00. A saídinha que eu dei para fazer aqui. Só com aquele pouquinho. Foi. Vai fazer o que com esse dinheiro? Então, vamos supor, está precisando de uma tinta. A gente vai lá e compra. Precisa de uma areia, compra. Isso porque o Instituto, criado por Lia e pelos moradores, tem uma sede que está crescendo. Ganhou uma cozinha, uma biblioteca e, mais recentemente, uma área para as crianças. Tudo feito com o barro da própria comunidade. Aqui a gente fez essa casinha para as crianças brincarem, sobe aqui, escorrega aqui, aqui vai ser a piscina de bolinha. Como a gente não tem dinheiro para comprar as coisas, a gente mesmo faz com os próprios recursos que dentro da comunidade. Então, aqui a gente só vai precisar comprar as bolinhas. O próximo passo é um teatro, sempre no esquema de mutirão. Moradores e voluntários se juntam para fazer tudo acontecer. E depois do serviço, tem o almoço, feito com o que eles mesmos plantam e colhem. O que vocês plantam aqui, vocês vendem com dinheiro, vocês compram algum material de construção ou pagam uma conta, recolhem o lixo que é produzido dos restos dos produtos para fazer o adubo, que volta para a horta e assim fecha o ciclo. E o nome desse ciclo fechado é sustentabilidade, não é? Sustentabilidade. Aqui a gente vive de sonhos, sonhos que é compartilhado para virar realidade. É isso que a gente faz na Vida Nova Esperança. Música 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 Música